Quer saber? Tá tudo bem. É mesmo? É. Eu cometi um erro. Mas essa é a minha chance de me redimir. Como tem que ser um trem número um. Não pensei que ser o número um Seria difícil assim Agora eu sei Forte pra carga pesada Acelerar com tudo Mais sabido do que os outros três Minha pintura é brilhante também Sendo o líder Pra fazer a entrega Isso é o que eu acho Que o número um Tem que fazer Mas ser o número um Não é tão fácil assim Você tem que estar Pronto pra ajudar Nos outros sempre pensar Sabendo quando se desculpar Honesto, gentil e legal Agora é o fim Um lado brilhante em mim Amigo de todos O trem número um tem que ser Mas todos erramos Mas eu vou trabalhar Para sempre ser o trem número um E aí E aí E aí E aí